Oh, se mata não, mano! Se mata não, velho! Não, 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 não! Não, 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 mano! Não, velho! Não, cara! Não, não se mata não! Não se mata não, velho! Oh, se mata não! Ah, desculpa aí. Quer morrer por quê, irmão? Mata também, pô. Quer vida é uma bosta? Não, cara! Quer vida é uma bosta, mano! Já tem muita infestação de zumbi, cara! Para! Cê é bonito, velho! Para! Cê é bonito, mano! Deixa eu te ajudar, cara! Cê é solteira? Ah, que delícia! Faz tempo que eu não dou uma bimbada na porcadipo zumbi! O que cê quer? O que cê quer em troca de uma bimbada aí? Quer namorar comigo? É... Não, não... Eu quero uma bala! Me dá uma bala! Uma bala? Eu te dou uma arma aqui, ó! Uma bk... Uma bk, quer? Me dá, me dá ela aí, me dá! Ó! Vou te dar ela aqui, ó! Pra você, ó! Tá bem? Melhorou? Não, não, não! Por favor! Por favor! Sim, sim! Ó, eu tenho... Deixa eu te contar o segredo! Eu tenho pipi grande! Acho que cê vai... Acho que cê vai gostar, é! Pô, tá vendo esse pipi aí que tá nessa mão? É, mesmo! Aparece o botão direito! Aparece o botão direito! Aí! Bota aí na minha boca aqui! Bota na minha boca! Isso, isso! Agora vai! Vai! Vai, bota aí esquerda! É grandão, é o pipi? Hã? É o pipi que tá aqui na mochila, aqui, pô! Aqui, ó! Mostrava pro seu pipi! Sim, sim, pô! Aqui, ó! Esse aqui que é o pipi, ó! Aqui, ó! O nome dele eu chamo de pipi, ó! Ó, pipi aqui, ó! Ele é pipi! A noite, você... A noite, você aperta, ele... Ele acende, ele fica pipi, 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 entendeu? Ah, eu não tenho pipi! É, esse que é o pipi! Você achou que era? Me dá uma munição de BK? Uma munição só! Não tem munição de BK! Uma só! Então, essa 12 aí... Como é que é teu nome? Meu nome é Juninho! Como? Como é que é teu nome? É Juninho! É Juninho! Ô, Júlia! Júlia, por que você quer se matar, Júlia? Você tem uma moça tão jovem, bonita igual você! É, porque eu tô triste! A vida é uma coisa... É uma triste! Não, não é triste! Não, pelo amor de Deus! Que tá nervosa! Tô marido te traiu? Tô bravo! Traiu! Eita! Ó, mas por que você quer se matar? Fala pra mim um motivo! Talvez eu te ajude! Apareceu alguém que eu tomou um pipoco! Não, pelo amor de Deus! Pra que você tá tão nervosa? Você tá no TPM? Tô! Eu vou nadar e vou matar a folga também! Tem comida aí! Não, mas pra que você quer se matar? Pra onde você vai? Começa a porra aqui também! Pelo amor de Deus, Júlia! Não faz isso não, pô! Meu Deus! Que que eu fiz pra você? Vai tomar no seu cu! Tchau! Credo! Caraca, que mulher malcriada, mano! Vamos ver! Has been a night day Toulon, my friend Every rain is mighty Crane is mighty Reto, my friend Every mountain Donald, my friend Had a go in or in Tain is mighty Weather and fire Hey, Júlia! Hey, Júlia! I love you! I love you! Meu Deus! Hey, Júlia! Hey, Júlia! I love you! Já entendi que você me ama! Eu sou mendigo! Mendigo do Deysi! Bom, é isso! Eu vou matar também porque eu vou sair do game! Já tô jogando um tempinho já e... Tem que trabalhar amanhã! Falou, mano! Vai com Deus! Boa play pra você! Só que... Bom... Não, mas também não! Vou descansar! Mas mexe uma bala aqui na minha boca, por favor! Não, não vou te matar, não! Vou fazer o seguinte, ó! Vem cá! Ô, cara! Eu vou te dar isso aqui! Eu vou virar as costas e você se mata, beleza? Pera aí, pera aí! Agora não! Calma! Vai com Deus! Tchau! Júlia! Foi um prazer te conhecer! Vai dar voz da Júlia, hein, pô! Oi, foi! Júlia! Tá, tá! Saiba que eu sempre te amarei, tá? A hora que eu virar... A hora que eu virar as costas... Tá, a hora que eu virar as costas você faz, ok? Beijo! Vá com Deus! E olhe pra mim lá de cima! Tchau! E assim morreu a Júlia! Oh, meu Deus! Fazer um enterro digno pra ela, hein? Tinha que fazer um enterro digno pra Júlia, velho! Saiba que você nunca mais encontrará um cara tão pirocudo igual eu! Vá com Deus! Júlia! Meu amor! Era a Júlia! Júlia é muito linda, por favor! Júlia não... Vá! Vá embora! Vá embora! Eu amo a Júlia! Eu amo a Júlia! Ai, ai, ai... Ai, Júlia, você sempre estará no meu pensamento! Júlia, eu amo a Júlia, eu amo a Júlia, eu amo a Júlia! Mano, não tem como! Esses caras são muito flash! Por que que eu ando na costa? É onde a gente vai encontrar mais player, velho! Lá em cima não vai encontrar ninguém, tá ligado? Pra rolar essa zoeira assim! É só na costa que rola isso! Ali, ó! Ali, ó, amigo! Ali, ó, como anda? Oh, hi, ó! Naruto! Usuma! Usuma aqui, Naruto! Oh, hi, ó! Ali, ó, espanhol, capó! Roste, maravare! Coré, barafó! Mano, tu me chamas mandarina, e você como se chama, mano? Meu amor, eu te estourore! Qual é seu nome, mano? Meu nome é Boroda! Tio Nobre! Manito, tome, tome! Tive um chegado pra... Oh, Manito! Tem que... Obrigado! Tome, Manito! Ok, ok, Manito, por favor! Trope tudo no chão! Trope! Tome, tome! Eu vou jogar uma corda no chão, você vai ter que amarrar teu amigo! Você não vai tomar tiro no cu! Ok? Pega a corda no chão, amarrar teu amigo! Vamos! Amarrar teu amigo! Vai, Manito! Vou dar tiro na cabeça! Filho de puta! Pega a corda, Amarrar teu amigo! Pega a corda e amarrar teu amigo! Acorda, acorda! Pega a corda, Amarrar teu amigo! Vamos, Manito! Aqui, aqui, corda! Acorda, aqui! Acorda, aqui, aqui! Amarre! Amarre, amigo! Amarre! 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 Eu não vou matar, não vou matar! Você também quer ir, Manito? Também quer ir, se amarre, isso! Se amarre! Se amarre! Morra! Morra para o inferno! Deixa ele pra lá, vagabundo! Ha, 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 ha! Eu não ia matar ele, galera! Vocês viram, né? O cara tentou comigo, eu ia só... Só lutear pra você deixar alguma coisa! Bye, bye, Manito! Jesus te ama! Jesus te ama, Manito! Te vejo no inferno, vagabunde! Eu não ia matar eles, não, mano! Na moral! Eu ia só lutear, ver se eles tinham alguma coisa boa e já ia abandonar! Eu dava até um item pra eles! Mas eles foram muito cuzão! Aí tem gente que ia falar Ah, o cara tava pelado! Ninguém mandou ele reagir, velho! Ninguém mandou ele reagir, tá ligado? Vamos lá ver o que os malitos tinham! Morreu por aqui! Fiquei com dó dos caras pra fazer o que? Vagabundo! Droparam tudo, mano! Tinha quase nada! Os caras quer dizer, não tinha nada! Coitado! É, ó, munição, ó! Ô, comida! Cadê o outro que morreu? O outro morreu! Esse aqui não quis morrer, mas ficou com medo! Coitado! Esse aqui ficou com medo, velho! Ele falou o quê? Eu vou dropar minhas coisas antes que eu morra! E dropou as coisas e vazou! Bom, era dois argentinos, parecia! Eu não ia matar os caras, não! Mas eles tentaram pra cima de mim, é! Mas olha aqui, eles mataram o cara aqui, velho! Eles mataram o zumbi, vagabundo! Vambora! Tchau, tchau! Tchau, tchau!